Prisola, 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 precisamos de ti no poder. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer e por que não dizer? Prisola, 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 precisamos de ti no poder. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. Tendo a força do povo ao teu lado, as direitas podemos chegar. Prisola, 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 precisamos de ti no poder. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer e por que não dizer? Prisola, 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 precisamos de ti no poder. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. Prisola, Prisola, com a esperança nos fez renascer. Prisola, Prisola, com a esperança nos fez renascer. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. Prisola, 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 com a esperança nos fez renascer. Prisola, Prisola, com a esperança nos fez renascer. Prisola, Prisola, com a esperança nos fez renascer. Prisola, Prisola, com a esperança nos fez renascer.